O que é pecado? Veja bem, quando você procura analisar o que é pecado, ah, pecado é transgressão. Aí tem um problema. Transgressão do quê? Do quê? Eu transgrido do quê? De que forma? Exemplo, uma pessoa veio me matar. Ok? Eu fui e a matei. E isso chama-se legítima defesa. Aí vem a pergunta, eu cometi pecado ou não? É o meio maior, pela justiça do povo não. Olha só, por isso que eu falei que é infinito. Pecado diz que é uma transgressão. Uma pessoa veio me matar, eu fui lá e a matei, por legítima defesa. Aí a pergunta, eu cometi pecado ou não? Se a lei me garante que eu posso fazer isso, Logo então, eu não transgredi nenhuma lei. Logo então, eu não pequei. Mas só que eu tirei a vida de uma pessoa. Só que a lei me dá essa garantia. Inlegítima defesa. Exemplo, você está dentro da sua casa. Você foi e comprou uma 12. Uma 12. Logo uma 12. Você comprou uma 12, tirou o CR, fez lá o certificado de registro, registrou bonitinho, e você tirou o CR como colecionador. O camarada foi e arrombou a porta, arrombou a porta da sua casa. E ele vem armado. O que você faz? Você deixa ele te matar? Ou você pega a 12 e vai só pecar logo na cabeça dele? Você vai só estar chumbo nele. Isso também é legítima defesa. Você não tem porte de arma. Você tem o registro de uma arma. Como colecionador. Aí você pode, por legítima defesa. Então, quando se fala de pecado, é complexo. Às vezes, raciocinar até que ponto existe o pecado. Exemplo. Olha só um detalhe interessante. Quer ver? Aí eu vou responder aquela pergunta que vocês me perguntaram. Lá, ir lá no céu, se não está pecado, tal, tal. Vamos lá. Só para vocês entenderem o raciocínio. Para que exista pecado, ou para que exista uma transgressão, é necessário que exista o quê? Uma? Lei. Lei. Sem lei, não tem como existir um erro. Alguém saber o que é errado. Tem como alguém saber o que é errado, se não há lei? Não. Paulo fala em Romanos, não é? Através da lei, eu conheço. Isso. Então, para que exista o pecado, uma transgressão, tem que existir uma lei. Agora vem a pergunta. Onde está na Bíblia? Qual lei que Deus deu para o diabo, ou para Satanás? para que ele cometesse pecado. Cadê? Onde está isso? Nesse teu vídeo, se eu não sei na internet, no Facebook, das caras, desce, é uma bomba. A gente está falando do pecado, mas aqui, desce. Não, mas nesse caso, eu não entrei lá, agora vou entrar aqui com vocês. Se Satanás existe, é o adversário de Deus, hoje, atualmente, um anjo. Se ele pecou, para que exista o pecado, tem que haver uma transgressão. Para que exista uma transgressão, tem que existir uma lei, dizendo que algo não pode ser cometido. E qual lei que existiu para ele, para dizer que ele pecou? Qual lei? Na Bíblia, tem. Na Bíblia? Não tem. E agora, que mundo que nós entramos? Quando não se existe um fundamento, nós acabamos entrando na teoria de Platão, no mundo das ideias. Você começa a criar ideias. Eu acredito, eu penso, eu acho. É isso. Você não tem um elemento comprobatório. Você apenas vai, com o jeito que durará. Muda as ideias. Aí as pessoas vão se basear no quê? Em dois textos, não, dois não, três. Três, que é Apocalipse capítulo 12, Ezequiel 28, e Isaías 14. Bom, será que existe lei lá? Vocês querem abrir a Bíblia lá, para ver se tem alguma lei? No grego? Pode ser no português, a gente vai para o grego. Vamos ver se existe?